Agora convidamos para usar da palavra o senador Jorge Anay. Jorge Anay representa o Mato Grosso. Qual é o partido dele? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho hoje aqui me pronunciar, senhor presidente, a respeito do alagamento no Nordeste, um assunto extremamente comentado, debatido, sobre as tristezas acontecidas naquela região. Mas eu quero, no meu pronunciamento, dar um enfoque diferente ao que aconteceu naqueles estados. É um assunto que tem trazido enorme tristeza ao povo brasileiro, que são as enchentes acontecidas no Nordeste. Várias cidades do estado de Alagoas e Pernambuco foram completamente destruídas pelas águas e decretaram estado de calamidade pública. Em Pernambuco, são 12 cidades em estado de calamidade pública e 27 em estado de emergência. Em Alagoas, 14 municípios tiveram decretado estados de calamidade pública. Milhares de pessoas foram afetadas pelas enchentes e os números de desabrigados desaparecidos aumentam continuamente. O temporal também levou parte dos registros oficiais das prefeituras. Em algumas cidades, as autoridades perderam o controle referente a programas sociais, licitações, históricos escolares, prontuários médicos, entre outros documentos. Esses dados são fundamentais na transferência de recursos e na análise das contas dos municípios. A causa das enchentes ainda é polêmica. Para alguns, a causa das enchentes foi o excesso de chuvas. E segundo dados do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco, as cidades de Canhotinho e Correntes, por onde passa o rio Mundau, registraram precipitações pluviométricas de 540 milímetros e 421 milímetros neste mês, em torno de três vezes mais que a média histórica de todo o mês de junho. O rio Mundau, que nasce em Pernambuco e deságua em Alagoas, subiu cerca de 6 metros e invadiu uma faixa lateral numa extensão de cerca de 250 metros. Contudo, segundo alguns especialistas, a verdadeira causa da tragédia que arrasou a zona da Mata Alagoana pode ter sido uma espécie de tsunami causado pelo rompimento de barragens privadas situadas na bacia dos rios Canhoto, em Pernambuco, em Mundau, em Pernambuco e Alagoas. Segundo Ricardo Sarmento Tenório, professor de Meteorologia da Universidade Federal de Alagoas e coordenador do Sistema de Radar Meteorológico de Alagoas, algumas das várias barragens particulares espalhadas pela bacia do rio Mundau ficaram saturadas e se romperam. Não foi uma tromba d'água em determinada região. A característica foi uma onda muito grande, que veio em alta velocidade, ele afirma.